Preocupação. Será que vai mandar direto daí? Tá chovendo. Olha, mandou direto. Vamos ver quem é que fica com a sobra. Corta a defesa do time do River. Tenta puxar o contra-ataque pelo lado esquerdo do time do River Atlético Clube. Chegou por baixo pra fazer o corte. O Carlos Henrique, firme, pra evitar o contra-ataque do time do River. É, chove em Pedro II. Dez minutos do primeiro tempo. É o primeiro jogo da final do campeonato piauiense de futebol. Aí o Pio. Cruzamento. Tocou na barreira. Bola desviada de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. A cabeçada do Lucão. O árbitro tá dando apenas tiro de meta para o River cobrar. Campeonato piauiense de futebol é na TV Cidade V. Bola pela linha lateral. Hashtag CV Piauiense 2023. Participe. Aí o arremesso. Vinícius. Adrian. Vinícius. Faz o passe com o Adrian. Cruzamento na área. Subiu ali no terceiro andar pra fazer o corte. Olha a bola batida direto. Afasta o goleiro. A sobra ainda é do time do River. O cruzamento na área. Bola sai pela linha de fundo. Tava atento o Adrian. Bateu de perna esquerda o goleiro. Jefferson fez a defesa. Na sobra a bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Boa chegada do time do River. Dígimo de cara. Olha o lançamento. Na direita. Tem a chance o time do Fluminense. Cruzamento na área. Afasta a defesa com o Moisés. Ele vai arriscar daí. 18 minutos do primeiro tempo. Pio partiu pra bola. Bateu direto. Defendeu o goleiro Renan. Bom, uma defesa do goleiro do River. Foi buscar lá no ângulo direito. O Pio que não bate fraco. Bate forte. Bateu ali de perna direita. Você vai rever o lance. Lance perigoso na batida do jogador da equipe do Fluminense. Tava atento o Renan pra fazer grande defesa. E colocar essa bola pra escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo. Pra ser cobrado pelo time do Fluminense. 18 minutos. Escanteio cobrado. Forte demais. A bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Dídimo de Castro. Pio mandou. Boa jogada ali do Ribeiro. A resposta veio na mesma moeda do Adrian. Bola no meio das pernas. Jogada dos atletas de Fluminense e River. Aí o Darlan bateu de longe. A bola saiu ali. Ticando no gramado perigosamente. Passando à direita do goleiro Jefferson. Apenas tiro de meta. Você vendo no detalhe o Darlan. Que arriscou esse chute de longa de gesticulando. Orientando ali os jogadores da equipe do River. Arremesso cobrado. Na área. Afasta a defesa. Janeldo completa. Tenta puxar o contra-ataque ali o Augusto. Na velocidade. Jogou na frente do Moisés. Tentou a bola no centro da área. Mas tava ali o Renan. Rádio Albertão. River e Fluminense. Com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde. Aí o River. A bola com o Adrian. Bateu direto. A bola sai pela linha de fundo. Perigosa. Caiu por ali o goleiro Jefferson. Pra acompanhar a saída da bola. Você vendo no detalhe o Adrian. Armou o chute. Na esquerda. Vem o time do River Atlético Clube. Cruzamento na área. Chegou por baixo. Everton pra fazer o corte. É boa a jogada. Foi boa a jogada da equipe do River. No cruzamento do Adrian. Ficou fácil ali. Para o time do River. Aí a jogada com o Adrian. A bola agora com o Júnior Mandacaru. Cai. Se desequilibra. O jogador da equipe do River. E ficava se recuperando. A chegada ali da marcação do Everton. Melhor para o Júnior Mandacaru. Aí Darlan. Júnior Mandacaru. tenta a jogada ali. Com o Bubba ali. Chuta a bola. Fica na defesa. Com o Carlos Henrique. Cruzamento na área. Olha a chance do Fluminense. E Renan. Saiu. Se atrapalhou o goleiro. Por pouco o goleiro. O Renan não faz uma lambança histórica. Em decisão de campeonato Piauense. O cruzamento que parecia fácil para o goleiro do River Atlético Clube. A bola ficou fácil para o Bubba. Olha o lançamento. Júnior Mandacaru. Faz o cruzamento na área. Sobra a bola batida. Por cima do gol. A chance perdida. Nos pés do Edrian. Você revê a boa jogada. O Júnior Mandacaru poderia finalizar. Fez o passe. Fez a melhor escolha. Que foi o passe para o Edrian. Que estava na frente do gol. Mas chegou também junto à marcação. A bola tocada. E saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta. Dídimo. Tensão do torcedor. Aí o cruzamento. A bola vai direto na cabeçada. Tava lá. Subiu na frente da zaga, subiu melhor que Moisés, para guardar a bola no fundo da rede, abrir o placar e sair na frente na grande final. Agora, Fluminense, um, e Ivo é zero, Dídimo de Castro. Aí está o primeiro ataque. O rasteiro, Adria, de perna esquerda, na frente dele, por ali o Lucão para fazer o corte. Segue na pressão o time do River, Júnior manda a Karu, cai, pede falta, juiz diz que não, segue o jogo.